Salve, meus filhos! Jesus voltou, ajudou a realizar meu sonho de chegar nos 100 mil seguidores no meu canal principal. O link tá na descrição. E o pix também vai tá aqui, ó. Jesusdastreta.gmail.com Cara, quem lembra dos trapalhões sabe o tanto que aquilo era bom. Agora, o lado obscuro das brigas é o que a gente vai ouvir agora. Na briga de 83, por exemplo, que os trapalhões se separam em agosto de 83. Que se forma trapalhões e demusa. Isso. Que ele falou aqui. O Dedé. Eles brigaram porque era o seguinte. Tinha uma... Isso foi em agosto. Em julho, a revista Veja fez uma capa com Renato Aragão. Colocou assim, o maior palhaço do Brasil. Alguma coisa nesse sentido. E na matéria, começou a falar da... Era uma matéria muito longa. Citou de passagem Dedé Moçum e Zacarias. E começou a elencar uma série de... De bens do Renato. Por exemplo. A Granja Kumari, que hoje a seleção brasileira treina. Quem vendeu foi o Renato Aragão. Era do Renato Aragão. O Aragão, ele comprou da família Gingli. E depois ele vendeu pra CBF. Era dele. E ele quis fazer isso. Falei, não. Eu quero provar que um cara que é nordestino. Que veio por baixo. Que pau de arara. Essas coisas todas. Pode fazer parte da elite. Ele comprou essa... E aí começou na matéria. Falei, ó. Ele tem a Granja Kumari. Tem uma casa na... Sabe? O estúdio onde a Record não era dele. Era do... Ele consegue multiplicar o dinheiro. É incrível. O retino empresarial dele é fabuloso. O estúdio grande. Era R.A. R.A. E virou R.C. É, agora é da Record. Record, né. E aí com essa matéria. Que assim, foi o fator determinante dessa separação de 83. Que é o mérito dele, né? Ter ganho muito dinheiro. O que pegou foi que os caras não estavam ganhando tanto dinheiro, é isso? Então, aí o que acontece. Os empresários, amigos do Dedé, Munson e Zacarias. Falaram assim, olha só. Ele tá milionário. Vocês estão ricos. Mas vocês não estão milionários. E começaram a fazer a cabeça deles. E de fato, quando a gente fala da questão do Renato, dos quatro. Na Globo, ele tinha realmente o maior salário. Porque ele era o cara que era a estrela principal. Apesar de que eu sempre falo que se ele não tivesse os outros três, ele não seria ninguém. Ele mesmo diz assim, que ele não consegue fazer piada sozinho. Cara, quem acompanha os Trapalhões, eu que era criança, assistia, sabe que a graça era os quatro. Não tinha como ser Trapalhões só com o Didi. Ele precisa. Então, eu sempre enxergo aquilo como se fosse uma banda. Eu faço sempre essa analogia com os Beatles, assim, sabe? Ele fala, mas os quatro, um precisa do outro ali. E aí, ele tinha o maior salário. Os outros três tinham um bom salário. Mas a questão que pegava era no cinema. Porque o Renato, ele bancava o filme. Ele produzia. Ele fazia o argumento. Ele fazia tudo, praticamente. A produtora era dele? Dele. E os outros três, quando chegavam pra fazer o filme, eles chegavam como atores. Eles recebiam o papel e faziam o papel deles lá ali e tal. E ganhavam o cachê. E ganhavam o cachê. Então, era natural que o Renato ganhasse mais. O risco também era maior dele, né? É, não tinha nenhum, assim, risco entre aspas. Porque, assim, a gente sabia que os filmes dos Trapalhões eram sucesso garantido. Mas era o cara que botava o dinheiro, produzia, ia atrás. O trabalho que ele tinha pra fazer um filme era muito maior do que os outros três. Certo? Certo. Então, era natural que ele ganhasse mais do que os outros três. Então, de 100% do... Vamos usar essa numeração. De 100% do filme, a briga era em relação a isso. Porque o Renato, ele ficava com uma porcentagem absurda. E os outros três, com a porcentagem irrisória. E falou, meu, isso aqui tá bizarro. É. Houve uma tremenda sacanagem aí nesse processo todo, né? Porque os Trapalhões, o filme dos Trapalhões, não seria o sucesso sem Zacarias, sem Mussum, sem Dedé, jamais, né? Não tem como. Vocês estão recebendo. E dava muito dinheiro? Era muita diferença. Não, não, mas dava muito dinheiro? Dava muito dinheiro. Dava muito dinheiro. Se ele investia, sei lá, um ele ganhava no mínimo cinco vezes mais, né? Porque os filmes dos Trapalhões eram sucesso. Ele fazia uma puta produção. Era lançada nas férias, né? Numa época, o cinema brasileiro, ele sustentava o cinema brasileiro. Muitos dos filmes do lucro dos filmes dos Trapalhões, bancavam produções de Glauber e Rocha, porque ia pra Embra Filme, repassavam pra essas obras mais experimentais. Então, ele teve uma importância fundamental, não só na memória afetiva das pessoas, mas na indústria cinematográfica brasileira. Porque esses caras todos que hoje são cultos, como Glauber, Gansela, enfim, esses ditos marginais, muito do que eles conseguiam viabilizar era em relação aos filmes dos Trapalhões que uma parte ia pra eles, né? E o Renato nunca foi de usar de incentivo, nada. Ele fazia com o dinheiro do próprio bolso, o que também era uma coisa bem bacana. E os equipamentos que ele tinha, era o que tinha de mais moderno. Ele contratava o melhor câmera, o melhor técnico de som. O cara foi pra Marrocos, o cara fez tantas externas, tantos filmes legais. Então, ele tinha uma produção enorme. E aí, teve esse racha por causa dessa porcentagem de dinheiro. Muito influenciada por esses caras que circundavam o Dedé, Mussum e Zacarias. Então, eles romperam. Que foi uma coisa que foi o seguinte. Que o Renato, nesse dia do rompimento, ele foi meio que traído. Ligaram pra ele e falaram assim, Renato, vai ter uma coletiva de imprensa no Teatro Fênix. Ele falou, meu, coletiva de imprensa? Falei, vai ter lá, aparece lá, tal, que vai ter um pronunciamento. Ele chega lá sem saber de nada. Daí, senta numa mesa, tem até fotos na internet disso. Fica os quatro numa mesa e fala, ó, a gente tá se separando. Ele toma um susto. Caramba. Ele tava pra fazer o Trapalhão na Arca de Noé. Tá. Tava com, tipo, o roteiro tudo pronto, tal. Falei, pô, vou separar? Separaram. Aí, começa uma guerra. Então, mas... Entre as duas produções. Mas ele aceita de boa? Não tinha o que fazer. Os caras romperam com ele, né? Tinha um contrato. Mas e a Globo? A Globo ficou perdida nisso. A Globo não sabia o que fazer. Porque também foi... Cara, o pessoal aí que solicitou a coletiva de imprensa, agiu na maldade também? Ou ele estava apenas atrás do direito deles? Será que eles foram envenenados? Em qual a tua opinião? Pegada surpresa. Na teoria, eles continuavam na Globo? Não, eles eram contratados da Globo, mas não tinha mais o programa também. Ah, não tinha mais? Parou de exibir. Por causa disso? Aí a Globo fez um programa chamado A Festa é Nossa, pra substituir os trapalhões. A Gido Ribeiro era o cara que estrelava, tal. Porque eles gravavam na semana e já exibiam. No domingo. Tinha uma barrigazinha, mas era coisa pouca. A Globo falou, meu, a gente não vai se meter com essa briga. Porque é uma briga deles. Se a Globo se envolver, pode se caracterizar uma forçação de barra, tal. E era uma outra época, né? O Boni era um cara que deixava as pessoas muito mais à vontade, tal. E aí ficou nisso. Não tinha programa. E o Renato estava com tudo pronto pra fazer o filme. E ele teve que às pressas fazer, contratar um novo roteirista. Porque esse roteirista que era dele, que era o Vitor Lustosa, foi pro Atrapalhava Suat. Que era? Do Dedé, Mussum e Zacarias. Então o que aconteceu? O Renato falou assim, então eu vou provar pra esses caras que eu não preciso deles. Vou fazer um puta de um filme aqui, que vai arregaçar na bilheteria. E o público vai ver e eles vão ver que sem eu, eles não são nada. Os outros três falaram assim, nós vamos fazer um puta filme e vamos mostrar pra ele, que sem a gente, ele não é nada. Não. E aí começa, na mesma época, Atrapalhando a Suat e Atrapalhando a Arca de Noé na produção. E vem uma produção e outra, chama o roteirista e começa a roubar. Começa a brigar pela equipe. Pela equipe, né? E aquela coisa tipo Guerra Fria, de falar como que tá a produção, como que tá essa, como que tá aquela e tal. E as pressas de estrear antes pra render na bilheteria. Os atrapalhões, Atrapalhando a Suat, os caras alugaram até um helicóptero. Ele falou aqui, né, da Lucinha Lins e tal. Os caras fizeram imagens, o filme é incrível, esse filme. E é marginalizada porque até hoje, assim, não conta na filmografia e tal. Você conta dos três e tal. Mas é difícil você achar esse filme e até exibir. Às vezes o canal Brasil exibe esse filme. É um grande filme. E eles gastaram muita grana. Dedé, Mussum e Zacarias, eles não sabiam administrar o dinheiro deles direito. Como o Renato sabe fazer. A gente acabou de falar aqui, o Renato, ele tinha a Granja Comari. Se ele comprou por um, ele vendeu pra CBF por cinco. A RA, se ele comprou por dois, ele vendeu por vinte. Ele sabe multiplicar o dinheiro. E esses caras, eles se perderam nisso. Nessa gana de mostrar que não precisavam do Renato, eles excederam. Então, alugaram o helicóptero, pagavam, às vezes, dobrado pro cara que o caixa era tanto, pra trazer esse cara pra cá. E aí, não me lembro da ordem direito, mas um filme estreou num dia, acho que um ou dois dias depois estreou o outro. Só que o que acontece? O público se dividiu. Então, os dois filmes foram fracasso de bilheteria. Ah, é? É, não foram bem. E aí, eles viram que, assim, se arrebentaram. Eu falei que eles se separaram em agosto. É. Em março, eles voltam, do outro ano. Se separaram em agosto, os filmes... De 83. Em dezembro de 83, são lançados os dois filmes. Tá. Fracasso. Principalmente, Dedé, Moçum e Zacarias. Então, um prejuízo financeiro enorme. Tanto é que, por muitos e muitos anos, eles tiveram que trabalhar pra pagar essa dívida. Até porque eles foram... Passaram a perna deles, os contadores, tá? Teve muita gente, por conta dessa questão de não saber administrar. Eles perderam muito dinheiro. E aí, em março de 84, eles viram que, assim, não tava dando certo. O dinheiro começou a cair. Não tinha mais show. Até tinha, mas, assim... A força dos trapeiros começou a diminuir. E o Beto Carreiro ligou pra cada um dos quatro. Falou assim, ó... Venha almoçar comigo tal dia. Sem um saber do outro. Ó, vou te esperar aqui nesse restaurante, às oito horas, na quarta-feira, pra gente conversar. Fez isso com o Didi, fez isso com o Dedé, Moçum e Zacarias. Quando os quatro chegam, quase ao mesmo tempo, nesse restaurante, um olha pro outro e fala, Meu, o que que você armou pra gente? Falou, meu, esquece essa briga. Não tá dando certo. Vocês estão tomando um prejuízo. E não funciona sem os quatro. Não tem programa. Não vai ter filme. Não vai ter nada, etc. E tal. E aí eles conversam. Falou, mas o que que tá acontecendo? Ó, eles fazem a exigência de aumentar a porcentagem dos lucros dos filmes. Que era um X e dobrou. E o Dedé fala, ó, eu quero a partir de agora começar a dirigir alguns filmes dos Trapalhões. E aí tem essa abertura e ele começa a dirigir. Então ele dirigiu a filha dos Trapalhões e fez Mágico de Orosa. Acho que ele dividiu a direção e tal. Ele começa a ter uma abertura. Mas tem um racha ali. E assim, dessa briga em diante... Quando volta, não volta igual. O relacionamento deles já não era igual. Entendeu? Então, desses folclores. Será que os Trapalhões só acabou por conta da ganância? Será que o Didi foi um visionário? Ou somente um empresário louco pra faturar e ficar milionário? Deixa aí nos comentários pra eu saber. E antes de ir embora, Brasil. Clica no link aí da descrição. Se inscreva no meu canal principal de React. Tem vários vídeos lá. E a gente tá próximo de chegar em 100 mil seguidores, hein? Me ajuda nessa meta aí. Fui.